Estamos saindo da cidade de Carlo Bivari. Eu espero que vocês curtiram bem esta cidade muito bonita. Parece toda a coberta de chantilly, parece bolos de aniversário. Na verdade, era o famoso arquiteto franco-suíço, Le Corbusier, que caracterizou a cidade a si mesmo. Dizem que se trata de encontro de bolos de aniversário. E, bem, verificaram. Tínhamos um tempo bonito, céu azul, sol brilhante. Temos novamente 130 quilômetros na nossa frente. Esperamos que o trânsito não tenha trânsito. Provavelmente, ou bem possivelmente, dentro de duas horas estaremos em Praga. Vamos descer do ônibus naquela mesma rua, onde nós pegamos o ônibus para vir. Então, será necessário caminhar novamente mais um pouquinho para o hotel. Agora, no momento, não posso dizer se realmente não terá trânsito em Praga, porque voltaremos naquele horário, realmente, de pessoas saírem, voltarem dos seus trabalhos para casa. Mas creio que tudo ocorra bem. Se vocês tiverem alguma pergunta quanto à história ainda, ou cultura da cidade, ou do nosso país, podem me perguntar, se não, vou deixar vocês descansar. Tchau.